Sejam muito bem-vindos a mais um episódio, aqui o resultado do aluno aqui nesse canal Eu adoro trazendo esse tipo de conteúdo aqui porque motiva muitos homens Aqueles homens que já estão meio desenganados, achando que nada vai dar certo para tratar sua queda de cabelo e calvície E aqui mais um resultado de alguns alunos que aplicaram a metodologia de 5 etapas E eu espero que você se motive e também você aplique Como assim aplicar? Porque nesse vídeo eu vou mostrar tudo o que ele usou no seu tratamento Lembrando que é um tratamento apenas de 3 meses pessoal, realmente um resultado altamente fora da curva, como eu sempre estou dizendo Então está maravilhoso esse resultado, realmente preencheu toda a parte superior do couro cabeludo, a airline está fechada Então nesse vídeo eu vou estar analisando com detalhes o resultado dele E também mostrar tudo o que ele usou para você caso queira modelar e se sentir a vontade para aplicar no seu tratamento Para quem não me conhece, meu nome é Rafa Neves Então, sejam muito bem-vindos a esse resultado Realmente está maravilhoso, eu gosto demais desse tipo de episódio, desse tipo de conteúdo E é isso aí, então vamos dar início à nossa aula Só que eu te peço, antes de continuar o conteúdo, é que deixe o like e se inscreva no canal Tem muitos homens que assistem o meu conteúdo todo santo dia, mas não se inscreve, não deixa o like Então, dessa força, certo? Isso ajuda muito, faz com que o canal cresça Faz com que o canal leve esse conteúdo para mais homens que também estão precisando desse tipo de conhecimento Você sabe o quanto dói você perder seu cabelo O quanto dói emocionalmente Você está com calvície aí Você fica com baixa autoestima Você fica inseguro ao querer sair de casa Você fica pisando em ovos quando vai sair Porque às vezes você usa aquela maquinhagem capilar E não pode entrar em piscina Não pode bater um vento que seu cabelo já sai daquela porção que você colocou para disfarçar Aquela área calva Não pode ir para uma praia Enfim, é lamentável Então, se você não me ajudar nessa batalha Faz com que esse conteúdo se espalhe E muitos homens, inclusive você, vai se beneficiar com esse tipo de informação E com isso, levar seu cabelo para um próximo nível, ok? Então, se você deixou o like, se inscreveu Então, bora continuar É o seguinte Eu quero mostrar esse depoimento de um aluno Antes de mostrar o resultado de 3 meses Que eu mostrei no começo desse vídeo Mas eu quero ler esse comentário do Jonas Miranda Venho aqui para te agradecer Eu estava com uma queda de cabelo extremamente forte E eu estava para ficar doido Segui suas dicas E a queda parou em 100% Olha aí que maravilha O depoimento de um inscrito aqui no canal É... Realmente é muito interessante Que ele conseguiu parar 100% a queda É o primeiro gigante que você tem que... Tem que vencer Mas logo que você consegue parar a queda Você só vem com estratégias de otimizações E com isso, você consegue ter um resultado absurdo Ah, lembrando Se você realmente quer ter um resultado muito absurdo também E fora da curva Eu também te convido a você participar da minha mentoria Está lá no WhatsApp Caso você queira participar Eu posso estar deixando o link aqui embaixo Muitos homens perguntam Falei, onde fica seu WhatsApp? Calma O link para você se inscrever está aqui embaixo Você vai apenas fechar o formulário E assim que acaba Vai aparecer o meu link do WhatsApp É só clicar E você já pode estar falando diretamente comigo Para a gente fazer seu agendamento E com isso, a sua avaliação Para você ter um resultado maravilhoso Tá bom? Então, vamos ver o resultado Nosso querido aluno Lembrando que eu não vou expor o nome dele Por questão de privacidade Tem alguns alunos que permitem Outros não Então a gente tem que estar respeitando sempre É... Está aí o resultado de apenas 3 meses Vocês estão vendo que estava totalmente desprovido de cabelo A parte das entradas, né? E também na parte superior Vocês estão vendo que é uma cabeça bem difusa Você vê que é bem proporcional A queda Que foi afetada nele Porém Ele aplicou a metodologia E você vê que a airline dele fechou Tá? 100% fechado Claro que dá para melhorar muito ainda Só com 3 meses Rafael Mas tu falou que dá para reverter a calvície em 4 Dá Mas como a calvície é muito avançada Ele conseguiu sombrear, pessoal Toda a parte superior da cabeça Então isso aqui É maravilhoso É um resultado realmente incrível De apenas 3 meses Ou seja, daqui a mais 3 meses Isso aqui vai dobrar o resultado E o cabelo dele vai estar totalmente outro Imagina como é que está a autoestima desse aluno Tá? E lembrando que esse aluno É lá das minhas avaliações do WhatsApp O cara A autoestima dele Deve estar lá no teto Porque se o cara saiu dessa situação aqui Para essa Muitos homens que estão aqui Acham que é apenas com transplante Acham que nada mais dá jeito Nada mais dá jeito Então se você está com esse tipo de pensamento Está aí a prova viva O cara conseguiu reverter a calvície Numa situação dessa para essa Está muito louvável Realmente é fora da curva Se você Acha que não é possível a situação É possível sim Claro que existem situações adversas Que é apenas com transplante Como assim Rafael? Quando é cicatricial Quando você faz procedimentos químicos Muito fortes Que acaba matando seu folículo Aí realmente não tem mais como Botar o cabelo Mas se você sofre de calvície androgenética E chegou no estágio desse Que é extremamente avançado Olha aqui É totalmente impossível Mostrar resultados anteriores De uma situação pior do que essa E o cara conseguiu trazer o cabelo todo de volta Então Para de desculpa E vamos aplicar Ok? Porque tem muitos homens que gostam apenas De estar reclamando E apontando defeito Para com isso E faz o que tem que fazer Faz o que tem que ser feito Porque a partir daí Você começa a analisar seus resultados Acaba pegando o feeling da parada Acaba realmente entendendo Como é que funciona a metodologia E com isso o cabelo está de volta Então parabéns para esse meu aluno Sou muito feliz por esse resultado Realmente porque a metodologia funciona E quando o camarada Aplica toda a metodologia Em contrapartida Sempre alinhando comigo Tinhando dúvidas Porque quando você está numa jornada Vai surgir muitas dúvidas E se você não alinhar suas dúvidas Não tirar suas dúvidas E dificuldades Você pode cometer determinados erros E pode atrasar o seu resultado Porque muitos homens Que estão em situação de queda Em situação de falhas no couro cabeludo Tem pressa em conquistar o cabelo Então nada melhor Do que você ter um mapa Totalmente completo Para você seguir o caminho E ter um mentor Para estar te orientando E tirando dúvidas E dificuldades E é isso que eu passo Para todos os meus alunos Durante 4 meses Realmente focado Mas com disciplina E determinação Para aplicar todo santo dia O que é para ser feito Então já analisamos isso aqui A coroa dele Dá para melhorar? Dá Então é questão de tempo Mas parabéns Já está no caminho certo É só questão de tempo agora E continuar o que está usando Mas otimizando sempre E com isso Nunca parar Para você ter um resultado Ainda melhor Daqui a 3 a 4 meses Você vai ver que seu cabelo Está totalmente aí de volta Vamos lá Rafael, o que foi que ele usou? Vou mostrar agora Ok? Ele usou shampoos Mas que tipo de shampoos? O Bio-Extratos Antiqueda Aquele verde tradicional Gosto muito Indico demais para meus alunos O shampoo Head & Shoulders Remoção da oleosidade Porque tem várias pegadas Então a pegada que ele usou Foi a remoção da oleosidade Ele já usava Antes do cronograma Eu só adicionei ele Para aproveitar esse shampoo E também um shampoo de cetoconazol Uma estratégia de intercalação Realmente ele aplicou de maneira correta E otimizou o seu resultado Usou anti-DHTs Óleo de coco e esterobirgem oral E sapoamento mais Pg1 Lembrando que sapoamento mais Pg1 Em uma única formulação Lembrando que vem lá na Oficial Farma Vitaminas de A a Z Vitamina D3 E um complexo B Lembrando que as vitaminas Geralmente com shampoos Vai ajudar a acelerar Engrossar e fortalecer Os anti-DHT Vai na queda Vai resolver a queda Vai na causa do problema E o Minoxidil Vai estimular o crescimento De novos seus Passando aí pela Mediologia de 5 etapas Com sucesso Então tá aí tudo o que ele usou Caso você queira modelar Sinta-se à vontade Mas Rafael Eu apliquei tudo o que ele Apliquei tudo o que você mostrou aí Mas infelizmente não tive resultado Porque infelizmente Ou felizmente O nosso cronograma Ele é individualizado Para cada aluno Cada aluno tem sua necessidade Mas já aconteceu De alguns inscritos Aplicarem a mesma A mesma Mesmo cronograma E teve resultado Mas muitos não tiveram E acabamos tornando Meus alunos lá no WhatsApp E acabamos E geralmente Desenvolvemos um cronograma Aí pra ele E caso você queira Ter um resultado que nem esse Até talvez melhor do que esse Eu te convido Certo? Mais uma vez A participar Das minhas avaliações no WhatsApp Aí eu te pergunto Vai executar Ou vai ficar apenas No campo do conhecimento E apenas sonhando Com o seu cabelo Como era antes Então Clica no link aqui embaixo Vem comigo Vem saber Sem compromisso nenhum Como é que funciona Essa metodologia Que eu tenho certeza Que vai te ajudar muito E se você Gostou desse vídeo Se te motivou Deixa o like Se inscreve no canal E dúvidas Deixa aqui embaixo Que eu sempre estarei Te respondendo Então é isso Um forte abraço Fica o nosso grande E maravilhoso Esse modelo E tchau